Olá, seja bem-vindo ao nosso canal, venho para mais um giro de notícia. Mas antes, já peço que se inscreva no canal, deixe o like e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo aqui postado no canal. Justiça condena Gilberto Barros a dois anos de prisão por crime de homofobia. Gilberto Barros foi condenado a dois anos de prisão pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O crime de homofobia, apesar da sentença, por ser réu primário, o apresentador de 63 anos, Gilberto Barros, não ficará preso, mas terá que fazer trabalhos comunitários e pagará uma multa de 5 salários mínimos. O comunicador Gilberto Barros foi condenado por conta de um comentário feito em setembro de 2020 por meio de seu canal no YouTube. Na ocasião, ele falava sobre os 70 anos da TV brasileira quando demonstrou não concordar com relacionamentos homoefetivos e afirmou ter visto beijo de língua entre dois bigodes quando trabalhava na Rádio Globo na década de 80. Gilberto Barros, na ocasião, disse Após a fala repercutir nas redes sociais, o apresentador foi denunciado ao Ministério Público de São Paulo pelo jornalista William De Luca. A sentença contra Gilberto Barros foi publicada primeiramente pelo jornal Folha de São Paulo. No documento enviado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a juíza Roberta Alage Codin Teixeira determina que o condenado, ou seja, o Gilberto Barros, seja poupado da prisão, mas realize trabalho comunitário e faça o pagamento de uma multa. A defesa do apresentador diz que ele se sentiu constrangido pela situação, pois sempre usou sua arte ou ofício para melhorar o país. E ainda afirmou que, pelo seu sangue italiano, ele costuma falar muito, mas jamais teve a intenção de incitar-o à violência. Agora vamos falar da Simária, da dupla com Simone. Gente, após briga com Simone, Simária proíbe visitas da família em condomínio de luxo. Após a briga pública com Simone, Simária proibiu a entrada da própria família no condomínio de luxo, onde vive com os dois filhos. A decisão teria acontecido há pelo menos 15 dias, antes mesmo de a cantora ter ido ao aniversário do sobrinho. A proibição se estende até mesmo para a mãe das cantoras, dona Mara Mendes. Desde que o desentendimento com a irmã veio à tona, Simária tem enfrentado problemas de relacionamento com a família. Apesar de ter ido ao aniversário do filho mais velho de Simone, a sertaneja teria entrado pelas portas dos fundos da casa e causado um clima tenso nos parentes. A visita, no entanto, não foi uma surpresa. Dias antes da festa, Simone avisou nas redes sociais que iria encontrar em breve com os filhos da irmã Cassula. A decisão de Simária, que até deixou de seguir a irmã nas redes sociais, fez com que Simone cumprisse sozinha a agenda de shows da dupla sertaneja. Em junho e julho, recentemente, surgiram boatos de que a Cassula teria sido envolvida com o marido da irmã. Dias depois, um ator de novela mexicana foi apontado como o novo Afayar da sertaneja. Nossa, pessoal, será que essa dupla terminou mesmo? Será que as irmãs nunca mais vão cantar junto? Está muito estranha essa briga, né? Está estendendo muito essa briga aí, uma briga que eu acho que já vem de longe, já, né? Então, o que vocês acham? Deixem aqui nos comentários sua opinião. Bom, pessoal, foi essas notícias. Peço que se deixe o like no vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito.